Aqui ó, lá é Ouro Preto Oeste ó, ó meu Deus, mostra Ouro Preto Oeste É, Ouro Preto, então tá aí, tá aí, Ouro Preto Oeste, lá em cima né, lá embaixo, quer dizer, lá embaixo, rapaz, aqui é a rampa É a rampa, ó meu corecão, ó meu corecão tá aqui ó, a rampa de Ouro Preto, né, aqui ó, a rampa sul, tá de lá, isso aqui é a rampa norte Aqui ó, ó que bonito